Te esperei na lua crescer Picadeira boa sentei Espirrei na tua gripei Por ficar ao léu resfriei Você me agradou, me acertou Me miseravou, me aqueceu Me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus Aganju 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 Quem sabe a labuta que tá Sabe o trabalho que tá Pra talhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão 100% a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você Aganju 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 Quem sabe ela luta, quem tá Sabe o trabalho que dá Batalhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão Cem por cento a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você A ganjou A ganjou A ganjou